Gente, chinelos do Rio, conforto e qualidade. Você encontra sapataria Mixus Pé na Rua da Feira em Barier, estação de moda em Papucaia, Selma Calçados em Niterói, José Antônio Itaboraí, sapataria Diniz em Manilha, Realce, Praça Zé Garoto em São Gonçalo. É isso aí, minha gente. E agora, nossa amigo Tariq vai nos dar o prazer mais uma letrinha. Vamos ouvir. No palco, no praço, no circo, no banco de jardim, Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim. Mambembi, cigano, debaixo da ponte, Cantando por baixo da terra, Cantando na boca do povo, Cantando Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal, Escravos, fugido, louco, varrido, Vou fazer meu festival, Mambembi, cigano, Debaixo da ponte, Cantando Por baixo da terra, Cantando na boca do povo, Cantando Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu, Dormindo na estrada, não é nada, não é nada, Esse mundo é todo meu, Mambembi, cigano, Debaixo da ponte, Cantando Por baixo da terra, Cantando Na boca do povo, Obrigado. Gente, uma satisfação muito grande, É, moça, é demais, Tariq, interpretando o Chico Buarque, E nosso programa, Teatro.com, Que é no caso do Chico Buarque, Autor também de várias peças, Lembrando a vocês, Que brevemente, As nossas companhias, Vão se unir, Sob a direção, C4TVweb.com, A saga do vaqueiro, Longa metragem, gente, Vamos botar no ar, Agora, Lohan, O que é que ficamos de falar? Bom, aproveitar também, Fraga, A oportunidade para divulgar um espetáculo, Que vai acontecer lá no Sesc, Em Duque de Caxias, O espetáculo, A história de Chua-Chua, E as máscaras do teatro, É um espetáculo, A história de Chua-Chua, É uma fábula, Escrito pelo Augusto Buarque, Que você conhece muito bem, Que é um grande teatróvago brasileiro, Já falecido, Mas que escreveu essa história em 1998, E nessa fábula, Ele conta, Que é uma fêmea pré-humana, Que descobre o teatro, Através das relações dos seres humanos, E a partir daí, A gente vai desenvolver uma série de cenas, Que falam sobre máscaras, As máscaras do teatro, As máscaras da vida, Então são várias esquetes, Várias cenas interessantes, Inclusive, Uma cena muito interessante, Chamada O Rolxinol e a Rosa, De Oscar Wilde, Que eu faço parte dessa cena, Enfim, Queria convidar a galera, Dia 14 de dezembro, Lá no Sesc Duque de Caxias, Para quem não sabe, O Sesc é atrás do Hospital Infantil, O espetáculo começa a partir das 13 horas, Então, Convidar a galera para comparecer, Vocês também estarão convidados, Você também estaria aqui, Se quiser comparecer, Será muito bem-vindo. Gente, Não posso deixar de mencionar aqui, E agradecimento ao Guedes Ferraz, Que levou também o festival, Para Embariê, Na Casa Brasil, Ensinou as peças infantis, Novos Amigos, O Alta Camisinha, Que foi ensinada em Praça Pública, Foi um espetáculo muito engraçado, E à noite, A Cloaca, Uma peça de Paulo do Mares, Que direção de Edilson Salles, Que estará aqui em nosso programa, Aguardem, Vocês já sabem, Todos os domingos estaremos aqui, De 13 às 14, Vou trazer, Figura permanente, Tarique e Lohan, É uma força, Lembrando a vocês, Que tem sua companhia, Mostrar suas peças, Mande para nós, Nós vamos divulgar, E novamente, Mais um pouco de música, Tarique, Esse é o cara, Ele é fera, Valeu, É, Eu vou, Tocar mais uma, Tocar uma, Ai, Vamos ver aqui, Tocar, Já que a gente começou com o Chico, Vamos tocar mais uma do Chico, Aqui, Rápido, Né, Tocar, Quem te viu, Quem te vê, Você era a mais bonita, Das cabrochas dessa ala, Você era a favorita, Donde eu era o mestre sala, Hoje a gente nem se fala, Mas a festa continua, Suas noites são de gala, Nosso samba interna rua, Hoje o samba saiu, Quem te viu, Quem te vê, Quem não a conhece, Não pode mais ver, Pra crer, Quem jamais a esquece, Não pode reconhecer, Quando o samba começava, Você era a mais brilhante, Se a gente se cansava, Você só seguia adiante, Hoje a gente anda distante, Quando o calor do seu gingado, Você só dá chá dançante, Onde eu não sou convidado, Hoje o samba saiu, Lá, 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 Procurando você, Quem te viu, Quem te vê, Quem não a conhece, Não pode mais ver, Pra crer, Quem jamais a esquece, Não pode reconhecer, O meu samba se marcava, Na cadência do seu espaço, O sono se embalava, No carinho dos seus braços, Hoje de teimoso eu passo, Bem em frente a seu portão, Pra mostrar que sobra espaço, No barraco e no cordão, Hoje o samba saiu, Hoje o samba saiu, Lá, 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 Procurando você, Quem te vê, Quem te vê, Quem te vê, Quem não a conhece, Não pode mais ver, Pra crer, Quem jamais a esquece, Não pode reconhecer, Todo ano eu lhe fazia, Uma cabrocha de alta classe, De dourado lhe vestia, Pra que o povo admirasse, Ele com certeza, Porque foi que um belo dia, Quem brincava de princesa, Acostumou na fantasia,